A segunda-feira começou cedo para o elenco rubro-negro. De olho na partida contra o San Lorenzo, pela Comembol Libertadores Bridgestone, os jogadores se apresentaram no Cátio Alfredo Gotardi às 7h30 da manhã. Depois, seguiu em viagem para Buenos Aires, com uma conexão em Guarulhos. E quem está entre os 20 atletas relacionados é o atacante Grafite. O jogador cumpriu suspensão automática contra a Universidade Católica e fica mais uma vez à disposição. É importante, a partir do momento que eu saí de casa hoje pela manhã, cheguei ao CT, tomei café junto com os companheiros. E agora estamos encarando essa viagem. A motivação vai aumentando a cada momento, a adrenalina também, mesmo faltando dois dias para o jogo. Mas já estamos vivendo a expectativa de fazer um grande jogo e voltar com um bom resultado. Pouco mais de duas horas após o desembarque, o time atleticano veio ao campo. O técnico Paulo Autori comandou a primeira das duas atividades que a equipe fará em Buenos Aires. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas acho que a equipe vem bem preparada. Então, vamos trabalhar forte aí. Pode ter certeza que não somente com o São Lourenço, mas se encontra todos os times argentinos. É a vontade do primeiro minuto ao último. Então, acho que vontade na parte deles não vai faltar e da nossa também não falta para a gente sair daqui feliz. Na tarde de terça-feira, o Furacão faz o último treino antes do duelo contra os argentinos. A atividade será no estádio Novo Gasômetro, local da partida de quarta-feira. São Lourenço e Atlético Paranaense se enfrentam às 19h30. E todos os detalhes da partida você acompanha no site oficial e nas redes sociais do Rubro Negro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho